Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 23, o Santuário Celestial, centro da nossa esperança. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento de Jesus foi o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o Santuário será purificado. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda de Jesus. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficará demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844, Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas mileritas admitiam, nesse tempo, que a terra ou alguma parte dela seria o Santuário a ser purificado. Entendiam que a purificação do Santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião da segunda vinda de Jesus. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor Jesus não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver algum engano na interpretação da profecia, mas onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os dois mil e trezentos dias terminassem em 1844. Argumentavam que, se os dias proféticos tivessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o Santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E visto que ele não aparecera, os dias então não poderiam ter terminado. Porém, aceitar esta conclusão seria o mesmo que renunciar aos cúmputos anteriores dos períodos proféticos. Verificava-se que os dois mil e trezentos dias proféticos, dois mil e trezentos anos, começaram quando a Ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. Sessenta e nove semanas, os primeiros quatrocentos e oitenta e três anos, dos dois mil e trezentos, deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano vinte e sete de nossa era, cumpriu exatamente esta especificação. No meio da septuagésima semana, a última das setenta, o Messias deveria ser tirado. Três anos e meio depois do seu batismo, exatamente na primavera do ano trinta e um, Cristo foi crucificado. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao espiar este período de quatrocentos e noventa anos, a nação selou a sua rejeição de Cristo pela perseguição dos seus discípulos, e no ano trinta e quatro, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros quatrocentos e noventa anos, dos dois mil e trezentos, restavam ainda mil oitocentos e dez anos. Contando-se desde o ano trinta e quatro da nossa era, os mil oitocentos e dez anos se estenderiam até mil oitocentos e quarenta e quatro. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo determinado. Nesse cálculo, tudo era claro, tudo era harmonioso, exceção feita de não se ter visto em mil oitocentos e quarenta e quatro, nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista milerita. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra, e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento, para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Não deixaria Deus, sua palavra, envolta em dúvidas e incertezas. Posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas escrituras sagradas e pelo Espírito de Deus. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram a palavra de Deus para descobrir onde estava o erro. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Em suas investigações, eles aprenderam que não existe nas escrituras prova que apoia a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia, uma completa explicação do assunto do santuário, quanto à sua natureza, sua localização e serviços, sendo testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na epístola aos hebreus, diz, Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto dentro da arca. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Hebreus 9, versos 1 a 5. O santuário que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Essa foi a determinação de Deus dada a Moisés, enquanto este se achava com Deus no Monte Sinai. O povo de Israel estava a vaguear pelo deserto, enquanto Deus deu a ordem para Moisés para construir o santuário, de maneira que pudesse ser levado de um lugar para o outro, mas a sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto que o teto se compunha de uma série de cortinas ou coberturas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar de ofertas queimadas, consistia o tabernáculo, propriamente dito, em dois compartimentos, chamado o lugar santo e o lugar santíssimo, separados por uma rica e bela cortina, ou seja, um véu. Um véu idêntico cerrava a entrada também para o primeiro compartimento. No lugar santo, estava o castiçal do lado sul, com sete lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite. E diante do véu, que separava o lugar santo do santíssimo, estava ali o altar de ouro, o altar de incenso, do qual a fragrante nuvem, com as orações de Israel, acendiam diariamente a presença de Deus. No lugar santíssimo, achava-se a arca do concerto, a arca da aliança, receptáculo de preciosa madeira coberta de ouro e depositária das duas tábuas de pedra, sobre as quais Deus escrevera a lei, os dez mandamentos. Acima da arca, e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnificente obra de artífice, encimada por dois querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob essa forma, existiu o santuário, até a sua destruição pelos romanos no ano 70 da nossa era, exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que existiu na terra, do qual a Bíblia nos dá informação. declarou o apóstolo Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas, não teria o novo concerto um santuário também? Volvendo novamente para o livro de Hebreus, os inquiridores da verdade acharam, subentendida nas palavras do apóstolo Paulo, já citadas, a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto. Paulo disse, Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o uso da palavra também exige que o apóstolo Paulo haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, ou seja, Hebreus capítulo 8, ali nós lemos, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e 2. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último, o santuário do céu, foi construído pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário terrestre, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste santuário celestial, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra e o outro santuário estava no céu. O tabernáculo construído por Moisés foi construído de acordo com um modelo que lhe foi mostrado. O Senhor falou para Moisés, Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem, Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 9 e 40. E o apóstolo Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria, era uma ilustração para o tempo presente em que se ofereciam dons e sacrifícios, e que os seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, Cristo entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 9 e 23. Capítulo 8, verso 5 e 9 e 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, do qual o santuário construído por Moisés era somente uma cópia. Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre, deu-lhes habilidade artística que estava patenteada no trabalho como uma manifestação da sabedoria divina. As paredes do santuário terrestre tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das sete lâmpadas e do castiçal de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso fulguravam como um ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada de figuras de anjos nas cores de azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o Santíssimo. Ali aparecia o Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, ante a qual ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia, à vista humana, as glórias do templo celestial, em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do rei dos reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele, Daniel 7, verso 10. Sim, aquele templo repleto de glória do trono eterno, onde serafins, seus resplendentes guardas, velam a face em adoração. Importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra ali realizada por Jesus Cristo a favor da redenção dos homens, eram ensinadas pelo santuário terrestre e o seu culto. Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, verso 5. Viu um anjo tendo incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3. Foi permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus Apocalipse 11, 19 e ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo e ali ele viu a arca do concerto representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram provas indiscutíveis da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte por Deus. Paulo, o apóstolo, ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu e João dá testemunho de que viu este santuário verdadeiro no céu. No templo celestial morada de Deus acha-se o trono de Deus estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda será provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório diante da qual Cristo pelo seu sangue pleiteia em favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Os querubins do santuário terrestre olhando reverentemente para o propiciatório representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça caída. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é Renovo. Diz o profeta ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos Zacarias 6 13 ele levará a glória a Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída através das eras eternas o cântico dos resgatados será aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados a ele glória e poder para todos sempre Apocalipse 1 versos 5 e 6 e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono agora Jesus ainda não está no trono da sua glória o reino da glória ainda não foi inaugurado só depois que termine a sua obra como mediador lhe dará Deus o trono de Davi seu pai reino que não terá fim Lucas 1 32 e 33 como sacerdote Cristo está agora assentado com o pai em seu trono Apocalipse 3 21 no trono com o ser eterno existente por si mesmo é ele Jesus Cristo o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si quem tudo foi tentado mas sem pecado para que possa socorrer os que são tentados se alguém pecar temos um advogado junto ao pai Isaías 53 4 Hebreus 4 15 Hebreus 2 18 1 João 2 1 a intercessão de Jesus é a intercessão de alguém que foi quebrantado de uma vida que foi imaculada as mãos feridas de Jesus o seu lado traspassado os pés cravejados pleiteiam pelo homem decaído cuja redenção foi comprada com tão infinito preço e conselho haverá entre eles ambos o amor do pai não menos do que o amor do filho é o fundamento da salvação da raça perdida disse Jesus aos seus discípulos antes de se retirar deles não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama João 16 26 e 27 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo segundo a Coríntios 5 19 e no ministério do santuário lá no céu conselho de paz haverá entre eles ambos Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna João 3 16 a pergunta que é o santuário é claramente respondida nas escrituras sagradas o termo santuário conforme é empregado na bíblia refere-se primeiramente ao tabernáculo terrestre construído por Moisés como figura das coisas celestiais em segundo lugar o termo santuário se refere ao verdadeiro tabernáculo ao verdadeiro santuário no céu para o qual o santuário terrestre era somente uma cópia uma ilustração a morte de Cristo terminou o serviço típico do santuário terrestre o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto da nova aliança do novo testamento e como a profecia de Daniel capítulo 8 verso 14 se cumpre nesta dispensação obviamente o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto ao terminar em os 2300 anos em 1844 já por muitos séculos não havia mais santuário sobre a terra a profecia até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado aponta inquestionavelmente para o santuário do céu a questão mais importante porém ainda está por ser respondida o que é a purificação do santuário que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre acha-se declarado nas escrituras do antigo testamento mas poderá no céu haver alguma coisa para ser purificada no capítulo 9 de hebreus a purificação do santuário terrestre bem como a do celestial encontra-se plenamente ensinada quase todas as coisas diz Paulo segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue de animais mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes hebreus 9 22 e 23 ou seja no santuário celestial a purificação é feita com o precioso sangue de Jesus Cristo a purificação tanto no serviço típico do santuário terrestre como também no santuário celestial deve ser feita com sangue no primeiro com sangue de animais porém no segundo que é o santuário celestial com o sangue de Jesus Cristo o apóstolo Paulo declara sem derramamento de sangue não há remissão mas como poderia haver pecado em relação com o santuário quer no céu ou quer na terra ao serviço do santuário terrestre dividia-se em duas partes existia o serviço diário existia o serviço anual os sacerdotes administravam diariamente no lugar santo ao passo que uma vez por ano o sumo sacerdote efetuava uma obra de expiatão no lugar santíssimo para purificação do santuário dia após dia o pecador arrependido levava sua oferta a porta do tabernáculo e colocando as mãos sobre a cabeça da vítima confessava os seus pecados transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente o animal era então morto sem derramamento não há remissão de pecados diz o apóstolo Paulo a lei de Deus tendo sido violada exige a vida do transgressor o sangue representando a vida que o pecador perdera pecador cuja culpa a vítima arrostava era levada pelo sacerdote ao lugar santo e ali era aspergido diante do véu atrás do qual estava a arca do conserto a lei que o pecador transgredira por esta cerimônia diária o pecado transferia-se do pecador para o animal do animal para o sacerdote do sacerdote para o santuário em alguns casos o sangue não era levado para dentro no lugar santo mas nesses casos a carne deveria ser então comida pelo sacerdote conforme Moisés determinou aos filhos de Arão dizendo o senhor deu a voz para que levasseis a iniquidade da congregação Levíticos 10 17 ambas as cerimônias o levar o sangue para dentro do lugar santo ou o ato de o sacerdote comer a carne do sacrifício ambas as cerimônias representavam a transferência do pecado do penitente para dentro do lugar santo esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para sua remoção Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo todos os seus pecados e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias devia também ser feita expiação pelo altar para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel diz Levíticos capítulo 16 versos 16 e 19 uma vez por ano no grande dia da expiação o dia 10 do sétimo mês o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário a obra ali efetuava completava o ciclo anual do ministério no dia da expiação dois bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles uma sorte pelo senhor e a outra sorte pelo bode emissário que representaria satanás Levítico capítulo 16 verso 8 explica o bode sobre o qual caía a sorte do senhor era tomado para representar Jesus Cristo deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo e devia o sumo sacerdote trazer este sangue para dentro do véu para dentro do santíssimo e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu no lugar santo e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo ou seja o bode que representa satanás e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça daquele bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária Levítico capítulo 16 versos 21 e 22 o bode missário representando satanás não mais voltaria ao acampamento de Israel exigia-se que o homem que levou o bode ao deserto quando voltasse para o acampamento lavasse-se antes com água a si e as suas vestes antes de entrar no acampamento toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror para com o pecado e mais ainda esta cerimônia tinha a intenção de mostrar que o povo de Israel não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir exigia-se também que enquanto a obra da purificação do santuário estava sendo efetuada cada homem afligisse a alma todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração com jejum e profundo exame do coração este era o serviço efetuado como exemplar como sombra das coisas celestiais e o que se fazia simbolicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial depois da ascensão de Jesus ao céu começou o nosso salvador a obra como nosso sumo sacerdote diz o apóstolo Paulo Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém Cristo entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus Hebreus 9 24 o ministério do sacerdote durante o ano todo no primeiro compartimento o lugar santo do santuário representa o ministério em que entrou Cristo ao acender ao céu era a obra do sacerdote no ministério diário a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado bem como o incenso que acendia com as orações de Israel assim pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores apresentando também com o precioso aroma da sua justiça as orações dos crentes arrependidos esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celestial para ali no lugar santo do santuário celestial onde Jesus intercedia como nosso sacerdote para ali a fé dos discípulos acompanhou Cristo quando diante dos seus olhos ele ascendeu ao céu ali se centralizara sua esperança e esta esperança diz o apóstolo Paulo temos como âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado eterna redenção hebreus 6 19 20 e capítulo 9 verso 12 durante 18 séculos ou seja 1800 anos Jesus Cristo continuou este ministério lá no santuário celestial no lugar santo no primeiro compartimento o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o pai contudo ainda permaneciam seus pecados nos livros do registro celestial como no serviço típico do santuário terrestre havia uma expiação no final do ano dia 10 do sétimo mês assim também no santuário celestial antes que Jesus Cristo complete a sua obra de redenção dos homens há também uma expiação para tirar o pecado do santuário esta obra de purificação do santuário celestial é o evento anunciado pela profecia dos 2300 anos que acabaram em 1844 naquela ocasião conforme fora predito pelo profeta daniel nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra purificar o santuário celestial de modo semelhante lá no santuário celestial antes que Jesus complete a sua obra da redenção terá que realizar no céu também a expiação ou seja a purificação do santuário celestial este é o evento anunciado para o final dos 2300 anos a purificação do santuário celestial naquela ocasião em 1844 quando acabaram os 2300 anos conforme foi predito pelo profeta daniel o nosso sumo sacerdote ele entrou no santíssimo do santuário celestial para a sua última fase a última parte da sua obra solene que é a purificação do santuário do céu como antigamente os pecados eram colocados sobre a cabeça do cordeirinho a vítima que era morta e simbolicamente transferidos para dentro do santuário assim também de modo semelhante no santuário celestial os pecados de todos os que se arrependem e pedem perdão são colocados sobre Jesus Cristo o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e assim são transferidos para o santuário celestial como no santuário da terra era necessário um dia para a purificação do santuário assim também no santuário celestial foi marcado na profecia que Deus deu uma data em que começaria a purificação do santuário celestial e esta data foi o final dos 2300 anos o ano de 1844 a obra da purificação do santuário celestial é portanto uma obra de julgamento de investigação deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo tem o direito aos benefícios da sua expiação a purificação do santuário portanto envolve uma investigação um julgamento isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo pois quando Jesus Cristo vier a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras Apocalipse 22 12 assim queridos Deus ajudou aqueles fiéis estudantes e pesquisadores da palavra de Deus ajudou-os a entender a profecia os que seguiram a luz da palavra profética viram que em vez de Cristo ter voltado a terra em 1844 ele no final dos 2300 anos entrou no lugar santíssimo do santuário celestial a fim de completar a obra da expiação e preparar o povo para a sua segunda vinda verificou-se também que assim como um bode que representava Jesus era morto para com o sangue daquele bode fazer a purificação do santuário no lugar santíssimo assim também um outro bode chamado bode emissário Azazel representava Satanás não era morto não derramava o seu sangue este bode que representava Satanás recebia os pecados que eram removidos do santuário que eram colocados sobre a cabeça dele e ele era levado vivo para o deserto ele era deixado lá no deserto até morrer representando assim os mil anos de Apocalipse 20 quando Satanás será deixado nesta terra deserta terra que se chama abismo em trevas por mil anos ele aqui permanecerá para finalmente morrer no lago de fogo em chofre no final dos mil anos queridos desde 1844 no santíssimo do santuário celestial Jesus está envolvido nesta última fase do seu ministério a purificação do santuário celestial uma obra de investigação e de julgamento é isto que a profecia faz nos dá segurança e certeza a bíblia diz em 2 crônicas 20 e 20 crede no vosso Deus estareis seguros crede nos seus profetas e sereis prosperados que Deus o abençoe em 2 1 4 6 Obrigado.